Eu vou direto para as ruas de Três Lagoas com a Alfredo Neto, que tem os seus destaques do setor policial. Bom dia, Alfredo. Opa, problemas no microfone. Ontem, lá na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento, o primeiro caso, Israel, foi de uma menor de 14 anos, a qual teria um relacionamento com um homem de 26 anos e, após o término do relacionamento, passou a ser ameaçada por ex. Na data de ontem, ela estava com a mãe na rua Washington, José da Costa, no bairro Parque São Carlos, quando o homem de 26 anos a abordou e, dentro da casa onde ela estava com a mãe, o homem queria falar com ela. A mesma disse que não iria falar, já que havia uma medida protetiva contra o suspeito. O mesmo começou a chutar o portão, a gritar, dizendo que ameaçaria a família ali de algo pior. A irmã mais velha da vítima disse que teria ligado para a polícia militar e o mesmo acabou dando no pé. Na delegacia, a vítima registrou outro boletim de ocorrência contra este homem de 26 anos, lembrando que, abaixo dos 14 anos de idade, mesmo com o consentimento dos pais, mesmo com o consentimento da jovem em querer namorar ou manter a relação sexual, o que importa, é considerado abuso de vulnerável. Abaixo dos 14 anos, não responde por si próprio. E ainda tivemos também outra violência doméstica, Israel, onde um casal que, há 10 anos casado, acabou se desentendendo e o homem acabou agredindo a mulher de 47 anos com chutes e socos. O SAMU foi chamado até o local onde esse casal estaria brigando e socorreu a mulher para a UPA, a unidade de pronto-atendimento. Os policiais foram até a UPA para poder ouvir o depoimento da mulher e relataram que, no boletim de Corrência, que a mulher relatou que, por conta de ciúmes, o Amásio teria agredido a mulher com chutes e socos após várias ofensas e, em seguida, havia deslocado do local, deixando a vítima lesionada. Após ser orientada de buscar a DAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher, e registrado o boletim de ocorrência, os policiais militares foram até a 3ª Delegacia de Polícia Civil onde o caso foi registrado como violência doméstica. E, ainda, Israel, tivemos um caso de injúria. Uma mulher acabou recebendo algumas mensagens ofensivas por parte da atual mulher do ex-marido. A vítima contou que estava em sua residência quando recebeu mensagens de celular do número do ex-marido, a criticando pela forma de tratamento com a filha, dizendo que ela era desleixada, porca, preguiçosa e que não mantinha a higiene da criança nas mínimas condições. E que, por conta do relaxo da mulher, uma das crianças com quem ela teve filhos, uma criança que ela teve filho, uma criança de 7 meses, acabou ficando doente com conjuntivite. Ao perceber que quem mandava as mensagens era a atual namorada do ex-marido, a mulher procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência por injúria, caso esse que será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil, Israel.